E hoje nós apresentamos o nosso projeto final, ele foi baseado na história dos saltimbancos, foi um musical, o nome dele é musical Os Saltimbancos do Cerrado, baseado na história dos saltimbancos, nós trouxemos para a história de Brasília, dos candangos que vieram ajudar na construção de Brasília. Foi um projeto coordenado com os professores de todos os setores da escola, então estavam envolvidos os professores de música, de teatro, de artes visuais e de educação física. E fizemos essa belíssima apresentação, foi muito gratificante trabalharmos em equipe e também gratificante para que os alunos pudessem entender a importância de trabalhar em grupo, a importância de ter solidariedade com o colega na hora de apresentar e de entender essa história, que é uma história de companheirismo. O objetivo principal do nosso projeto era a gente poder juntar todos os setores de música, teatro, educação física e artes visuais da nossa escola e fazer um projeto voltado nessa junção com todos os alunos, onde nós pudéssemos trabalhar o respeito, os valores também com cada uma das crianças. Legenda Adriana Zanotto